Quem me disse que cabelo não gosta de frente? Cabelo como crescimento Cabelo que vai passar no evento Cabelo que é lá de dentro Cabelo como pensamento Quem pensa que cabelo é vaco Quem me pensa que cabelo é vaco Cabelo com a mulher fina Se linda, distância, cabina Cabelo que tem cara pra cima La perdição não é vaco Cabelo, cabelera Cabelo que é lá de cabelada Cabelo, cabelera Cabelo que é lá de cabelada Quem quer a moça dançação Quem quer a chupa de leão Cabelo como você é coitado Cabelo como você é contigo Cabelo como você é dançado Cabelo pode ser tingido Aparado ou escober Descobre e descapelado Cabelo pode ser bonito Cruzado você que não vai ganhar Cabelo, cabelera Cabelina, descapelada Cabelo, cabelera Cabelina, descapelada Cabelo, cabelo, pedale Cabelo, cabelo entre bar people Animado, subjetual Buscado você que a chupa que é Cabelo, cabelo, peda Cabelo, cabelo, comadador Quantos braços Cabelo que é Para a moça dançação Que quer a dançação Legenda por Sônia Ruberti